Fala amigos da Cirilo Cabos! Dando continuidade a séries de vídeos e montagens de cabo, hoje chegamos no cabo de microfone atendendo a pedidos. Seria esse produto aqui ó, cabo de microfone de 5 metros. Utilizamos o cabo 030 da Cirilo Cabos linha profissional. Vou te mostrar como é que se monta. Vai ser necessário você ter o conector XLR fêmea, o conector P10 mono. Vai ser necessário também o alicate, alicate de bico e um estilete. Então vamos lá? Primeiro você faz a ponta, corta de um a dois centímetros. É necessário uma certa habilidade para não cortar os conectores. E do outro lado você passa a capinha do cabo de microfone. Aqui passei. Passa essa buchinha também que ela vai travar o cabo, evitando que ele quebre. A maioria dos reparos que fazemos aqui é porque o cabo torce. A pessoa na hora de guardar, torce o cabo e acaba dando defeito no produto. E até uma dica para quem trabalha com áudio de uma banda, de igrejas ou até na residência mesmo, se a pessoa é um músico. O fator principal para o seu cabo durar muito tempo é a hora de você guardar. Guarde ele com carinho, com cuidado, enrola da forma correta, até na hora que você estiver manuseando ele, ele vai durar por muito tempo. O cabo de microfone mono tem uma particularidade que eu monto dessa forma. A malha eu divido ela em duas e deixo o positivo aqui. Vou te mostrar o porquê. Eu na hora de fazer a montagem do cabo, eu utilizo ferro preso, eu não utilizo ferro solto. Se você não tiver essa forma de montagem, não faz diferença nenhuma. Evita de queimar os dedos, na verdade, o braço, qualquer coisa. E outra coisa importante, usa sempre máscara, porque essa é uma fumaça tóxica. Eu não estou usando aqui, senão eu não ia conseguir falar com vocês. Por que eu falei que eu divido aqui em dois? Você percebe que o cabo de microfone tem três portinhas. Aqui é a entrada 2, 3 e 1. Ou você faz um jumper, ou faz dessa forma que eu fiz. Fica mais prático dessa forma, ao meu ver. Você estranha as entradas. O 2, como eu falei, vai ser esse. Tem um numerozinho aqui que você vai ter facilidade de ver e não vai soldar da forma errada. E as outras duas perninhas, você coloca a outra no 3 e a outra no 1. Sempre é bom utilizar conectores de qualidade, fio de qualidade e o estanho também de qualidade. Vai ter uma qualidade de som muito melhor. Muitas das vezes a pessoa investe muita grana em mesa, caixas acústicas. E a parte mais barata de todo esse processo seria o cabo. É a mesma coisa de você ter uma Ferrari e transitar em uma rua de terra. Tem que ser coisa de boa qualidade. Vamos lá fazer a ponta do P10. O conector P10 é bem simples. Basta desrosquear. Passar a capinha por aqui. Tira essa capinha de borracha que eu cortei com estilete. Tem que ter uma certa habilidade para não perder nenhuma dessas vias aqui internas. Você junta todas, não pode deixar nenhuma para fora. Para evitar que um fio se conecte com o outro. Vai dar curto. É o que chamamos de curto. Tiramos a capinha desse fio principal. A ponta do microfone, como é mono, eu posso juntar os dois canais aqui e o outro ficar positivo aqui em cima. Vamos estanhar, para facilitar. O conector dá uma certa abertura. Estanha também. Estou um pouquinho mudo para se concentrar direitinho. Pega o alicate de bico, faz a fecha aqui. Esse seria a prensa dele que evita que o cabo torce e dê curto ou quebre, sei lá. E aqui está pronto um cabo de microfone de 5 metros. Para você que precisa fazer o reparo na sua residência, ou aí no seu local de trabalho, ou na igreja, de repente onde você estiver. Muito simples de fazer o reparo. E galera, a gente sempre pede. Se ficou alguma coisa aqui que não ficou claro para você, pode pedir para a gente. Escreve aí nos vídeos. Dê orientações para a gente de que tipo de produto que você queira montar. A gente vai montar aqui na Serilo Cabos com o maior prazer. E tenho certeza, a gente pode te ajudar da melhor forma possível. Se inscreva também no canal para ajudar aqui. Incentivar a gente também a fazer os próximos vídeos. E dá um toque se a gente está fazendo bem, se está fazendo mal. A opinião de vocês é muito válida aqui na Serilo Cabos. Muito obrigado e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.